Essa é a minha fala que eu fiz pra ela no Rio, né? Maior que a imensidão da paz, bem maior que o sol Onde estás? Foi por este céu azul Andei estradas do além Onde estará meu bem? Onde estás? Nas nuvens ou nas centenas de chateios Me beijos só mais uma vez Depois volte pra lá Quem te viu Quem te via Onde está vindo Chamando os bichos de amor Tua boca me amava a terra Tem de mim, tem de mim E ainda quero muito mais Maior que a imensidão da paz Nem maior que o sol Onde estás? Onde estás? Foi por este céu azul Andei estradas do além Onde estará meu bem? Onde estás? Onde estás? Só mais uma vez Que pode voltar Onde estás? Onde estás? Onde estás? Onde estás? E andar por um jardim em flor Chamando os bichos de amor Tua boca me agarrou a mente Bem-te feliz, bem-te feliz E ainda quero um do mais Maior que a imensidão da paz Ninguém maior que o sol Onde estás? Foi por este céu azul Andei estradas do além Onde estará meu bem? Onde estás? Nas nuvens ou nas cinzas ateres Me beije só mais uma vez Depois volte pra lá Oh 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 Oh